Então vamos lá, o que afinal é o CSD? Em linhas gerais, é a melhor prática de desenvolvimento de software. É integração contínua, integra contínuo ou deploy contínuo. Então é praticamente o seguinte, é efetuar mudanças pequenas e sempre está automatizando tudo. É esse o mindset. Então assim, pequenas e incrementais mudanças no código. O que isso quer dizer? A gente, quando automatiza o máximo possível, a gente consegue constantemente estar fazendo pequenas e incrementais mudanças no código, novos deploys, e com isso pequenas mudanças, elas refletem mais agilidade. Então assim, por exemplo, a gente tem integração de código, integração de build, testes automatizados e deployment. E o que é tão atrativo em tudo isso? Companhias modernas como a AWS, Netflix, Google, Uber, Facebook, etc. tem tido essa abordagem pioneira para a release de código, aplicando com sucesso milhares de mudanças por dia. Quais são os benefícios dessa abordagem? Primeiro que a automação é bom. Então assim, permite depois rápidos, repetitivos, escaláveis e consistentes. Segundo, manual é ruim. É devagar, é propício a erros, é inconsistente, não é escalável e é bem complexo. E pequenas mudanças. Testar cada mudança de código e encontrar bugs enquanto eles são pequenos e simples de corrigir. Quem tem mais um tempo de rodagem aí na área de tecnologia, lembra que às vezes a gente tinha um deploy a cada um mês, a cada dois meses, então a gente tinha que empacotar um grande conjunto de códigos. E agora a gente tem essa habilidade com novos adventos aí de tecnologia. E o workflow de integração contínua, né? Repositório de código compartilhado. Então assim, múltiplos desenvolvedores contribuindo para um repositório compartilhado, como por exemplo o Git, e frequentemente efetuando merges ou integrando atualizações de códigos. E aí a gente tem o build automatizado, que é quando mudanças ocorrem no repositório do código, ocorre uma trigger para um build automatizado. E aí também os testes automatizados. Então rodar testes automatizados para checar o código local antes de ser cometado no repositório master. E aí o workflow de delivery e deployment. A gente tem o código misturado, que é o merge. Então após testes sucessivos, o código é misturado ao repositório master. Decisão manual. A gente pode ter, eventualmente, que humanos podem ser envolvidos em uma decisão de deploy de código. Isso é conhecido como entrega contínua. E preparado para deployment. Ou seja, o código é construído, o build testado e empacotado para deployment. Ou totalmente automatizado, ou seja, o sistema automaticamente efetua o deploy do novo código assim que for preparado para deploy. Isso é conhecido como deploy contínuo. E as ferramentas de desenvolvimento da AWS? A gente tem o code commit, que ele faz controle de fonte e versão, permite habilitar aos times colaborarem no código, páginas HTML, scripts, imagens e binários. Tem o code deploy, que tem deploy automatizado, ou seja, ele automatiza o deploy de código para qualquer instância, incluindo a EC2, Lambda ou on-premises. E o code build, que tem o build automatizado. Compila o código fonte, roda testes e produz pacotes que ficam prontos para deploy. E o code pipeline, que gerencia todo o workflow, solução fim a fim. Faz build, testa e deploy de sua aplicação toda hora que ocorrerem mudanças em seu código. E aí as dicas para a gente levar para, eventualmente, uma certificação. Integração contínua, integrar ou efetuar média de mudanças em códigos frequentemente, pelo menos uma vez ao dia, pensar no code commit. Delivery contínuo é automatizar o build e testar funções de deploy. Pensar no code build e no code deploy. E o deployment contínuo, que é o processo de release totalmente automatizado, deploy de código em staging ou produção, sempre rapidamente passando por testes de pipeline. Pensar no code pipeline. Pensar no code build e testar funções de navegador. Pensar no code de navegador.